Eu estou aqui no Ceival. Ceival é um povoado que pertence ao município de Candiota, mas é um dos mais antigos povoados, um dos mais antigos vilarejos aqui da região do Pampa. Ele existiu desde o tempo que Bagé era um pequeno povoado ainda, o Ceival já existia. Ceival é famoso também porque aqui foi a primeira batalha vitoriosa dos Farropilhas, em 1835, a Batalha do Ceival. Eu estou aqui hoje indignado, indignado porque aqui tinha uma escola com quase 70 alunos do governo do estado e foi fechada, da noite para o dia. Ah, disse que teve um incidente aqui com merenda, isso não é motivo de fechar a escola. Governador do estado, Eduardo Leite, governador que fecha a escola não é digno do cargo que tem. Porque fechar a escola é colocar as crianças, colocar o futuro dessas crianças, dessas famílias em jogo. Quer municipalizar? Não é fechando que municipaliza. É criando acordo, é conversando com o município, é construindo alternativa. Isso aqui, isso aqui é um crime contra essas crianças, que o governo do estado, que o Eduardo Leite está fazendo. Eu moro aqui perto, essas crianças estão indo a mais de 30 quilômetros agora, para ir em uma escola de interior, que é lá em um assentamento, porque aqui o estado fechou a escola. Não se feche a escola, porque isso é fechar o futuro das crianças e das famílias das crianças. A abertura da escola, do Ceival, já!